Música Paula, alma de mulher, me conta lindo isso aqui, me fala desse vinho. Em homenagem às mulheres brasileiras cheias de curvas. Está aqui as curvas. Capturando a essência feminina que é doce, está aí uma oportunidade para os homens descobrirem como é a alma feminina. Olha, além de bonita é vendedora, é um perigo isso. Mas é o vinho, gente, estou só falando do vinho, que bom. Esse é também o Macabel Verderro, sempre aquele produtor que a gente estava conversando, o Bilhabit, que é da Mantuela, que trabalha as uvas locais. Um vinho que é meio doce, suave, mas natural. Então ele teve a fermentação interrompida para guardar o açúcar natural mesmo da uva, que resulta nesse vinho super fácil de tomar. Que não é aquele vinho suave que as pessoas pensam que tem muito açúcar, muito pelo contrário. Não, tem uma acidez ótima e eu vou dizer, a bela de piscina, como você falou, com algumas coisas picantes, ele vai ficar maravilhosamente bem. Sim, então, com várias coisas, com uma paelha, ele vai muito bem, com uma receita que você fizer puxando os lados de fruta tropical, de repente, qualquer frutos do mar. O agridoce. Exato, que você puxa aquele lado tropical, com pêssego, com um agostinho com pêssego, com esse vinho, ia ficar uma delícia. E esse está em que faixa de preço? 38. 38, olha que barba, né? Parabéns, Paula, obrigada. Obrigada de tudo.